Aproveitando essa beleza do Castelos, o programa Nova Mulher é daqui com Jessica Welter, inclusive a mãe dela falando sobre a Semana Nacional da Família. Então acompanhe o programa Nova Mulher que vai ao ar a partir das 11 horas. Oferecimento Designer, joias e ótica, hipergotardo, look modas, aromas, perfumaria e cosméticos e confraria do Soap e Pizzaria.